Rapazes, eu não sei o meu lugar de pássaro Há mó tempão, tô tentando te esquecer Tô tranquilão, só tô querendo viver Me falaram que você tá bem, te falaram que eu não tô bem Antes eu te queria, agora quero ninguém Antes eu te queria, agora quero ninguém Peraí, gente, que sai do seu freio, seu filho Vem com o pai, tá? Se tem black, eu tô bebendo Se tem jack, eu vou beber Vou trabalhar com tudo pra te esquecer do pt Se tem black, eu tô bebendo Se tem jack, eu vou beber Vou trabalhar com tudo pra te esquecer do pt Se tem black, eu tô bebendo Se tem jack, eu vou beber Vou trabalhar com tudo pra te esquecer do pt Vou trabalhar com tudo pra te esquecer do pt Vou trabalhar com tudo pra te esquecer do pt E aí, Mítico, sai essa beza aí, mano Agora você é DJ, fio Várias meninas no seu pé vão com o baile Sai se espelhar com aí, mano